Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para esta quinta-feira dia 5 de outubro de 2023 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente começa lá pela Liga Europa Fase de grupos O jogo entre o Olympique de Marseille da França Contra a Brighton da Inglaterra O jogo rola 1h45 da tarde Nesse confronto galera Eu não vejo uma melhor opção a não ser o mercado de gols Porque são times de muita qualidade E que também sempre estão marcando gols com regularidade A maioria dos jogos ali do Olympique de Marseille Quando não bate ambas Bate acima de 12 gols e meio A maioria dos jogos do time do Brighton Da mesma forma Como vocês podem estar observando aí E por conta disso Melhor opção não tem para onde correr É jogo de ambas equipes marcas Pagando ali 1.50 Outra boa opção Vai ser dupla chance para o Olympique de Marseille Pagando 1.57 E um possível placar exato 2x1 para o Olympique de Marseille Beleza? Pulamos agora para Sporting de Portugal Contra Atalanta Da Itália O jogo rola também 1h45 da tarde Mais um confronto galera Ótimo para o mercado de gols Porque são times de muita qualidade E que também sempre estão marcando gols com regularidade A maioria dos jogos ali do Sporting Quando não bate acima de 12 gols e meio Bate ambas marcas Beleza? A maioria dos jogos do Atalanta Da mesma forma São times que estão jogando muito bem O Sporting vem de 5 jogos que não perde E o Atalanta vem de 4 jogos que não perde Então a boa do confronto É jogo de ambas A equipe marca Pagando 1.67 Outra boa opção Vai ser handicap zero A favor do time do Sporting Que é o empate anula Beleza? Nesse exato momento Está pagando ali 1.60 E um possível placar exato Vai ser 2x1 para o Sporting Pulamos agora para a mode da Noruega Contra Bayer Leverkusen O jogo rola às 4 horas da tarde É, o Bayer Leverkusen galera É da Alemanha Beleza? É, o mode nesse confronto Ele até está em uma boa sequência De 5 jogos Ele só perdeu apenas um Só que o Bayer Leverkusen galera Está demonstrando um futebol De muita qualidade O time está jogando muita bola Beleza? Está em uma sequência ali De 5 jogos sem perder Com 4 vitórias e 1 empate E sem contar também Que o elenco do Bayer Leverkusen É muito superior tecnicamente Não dá para a gente comparar Com o time do mode Com todo respeito E mesmo fora de casa Eu vejo Bayer Leverkusen Vencendo esse confronto Beleza? Então eu vou de melhor opção Bayer Leverkusen Para vencer jogando fora Pagando 1.42 A opção mais arriscada Partida acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.44 E um possível placar exato Vai ser 3x0 Para o Bayer Leverkusen Beleza? Pulamos agora para a Slavia Praga Da República Tcheca Contra Xerife Tiraspol Da Moldávia O jogo rola às 4 horas Da tarde Neste confronto galera Eu vejo o time do Slavia Praga Com um favoritismo Muito grande né Porque É um time muito superior Tecnicamente E também está em uma boa sequência né O Slavia Praga Vem ali de 3 vitórias e 2 empates Vai pegar um Xerife Tiraspol Que até não tem jogado tão mal Porém é um time muito abaixo Tecnicamente né Não dá para comparar Com o Slavia Praga E o time do Slavia Praga Neste confronto Vai ter o apoio total De sua torcida Raramente o time perde né Quando joga em casa Vocês podem ver Que de 5 jogos que fez Jogando em seus domínios O Sparta Praga São 4 vitórias e 1 empate né Muito forte jogando em casa Esse time do Slavia Praga Então melhor opção Vitória do Slavia Praga Pagando 1.40 Opção mais arriscada Partida acima De 2 gols e meio Pagando ali Neste exato momento 1.67 E o possível placar exato 3x1 Para o Slavia Praga Pulamos agora Para a Vila Real Da Espanha Contra Rennes Da França O jogo rola As 4 horas Da tarde Neste confronto Galera Eu vou partir Para o mercado de gols Porque são times De muita qualidade Beleza E que também Sempre estão marcando Gols com regularidade né A maioria dos jogos ali Do Vila Real Quando não bate em ambas Bate acima de 2 gols e meio A maioria dos jogos Do Rennes Da mesma forma Então Eu vou seguir O bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando 1.62 Outra boa opção Vai ser Handicap 0 A favor do time Do Vila Real Que é O empate anula Pagando ali 1.53 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o Vila Real Pulamos agora O time do Alckminar O time do Alckminar Vai ter o apoio total De sua torcida E na minha opinião O time do Alckminar Vence o confronto Então Melhor opção Alckminar Para vencer jogando Casa Pagando 1.65 Outra boa opção O jogo de ambas A equipe marca Pagando 1.67 E um possível placar exato 3x1 Para o Alckminar Pulamos agora Para a Fiorentina Da Itália Contra Ferencvaros Da Hungria O jogo rola As 4 horas Da tarde Aqui no confronto Temos uma Fiorentina Muito favorita Uma equipe que atua Lá na primeira divisão Do campeonato italiano Beleza O nível de competitividade Não tem como comparar Porque o italiano É muito mais disputado Do que o campeonato Lá da Hungria E a sequência Do time da Fiorentina É muito boa A Fiorentina Vem ali de 3 vitórias E 2 empates O Ferencvaros Até está em uma sequência Muito boa Mas é um time Tecnicamente muito fraco E o confronto Vai ser na casa Da Fiorentina Então eu não vejo Uma melhor opção aqui A não ser Vitória Da Fiorentina Pagando ponto 45 Caso estiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar Jogo de ambas marcas Uma ótima opção Também pagando ponto 73 E um possível placar exato 3x1 Para a Fiorentina Beleza Pulamos agora Para a Paok Da Grécia Contra Frankfurt Da Alemanha O jogo rola também As 4 horas Da tarde Aqui nesse confronto Galera Me interessa muito O mercado de gols Porque são times Que sempre vem marcando gols Com regularidade Vocês podem ver Que os últimos 4 jogos Do Paok A maioria deles Bateu acima de 2 gols Meio e ambas marcas A maioria dos jogos Do Frankfurt Da mesma forma Então eu vou seguir O bom retrospecto Não vou nem enrolar muito Melhor opção Jogo de ambas marcas Pagando ponto 67 Outra boa opção Dupla chance Para o time do Frankfurt Pagando ponto 40 Já que na minha opinião Já que na minha opinião O time do Frankfurt É melhor tecnicamente Do que o time Do Paok E um possível placar exato 2x1 Para o Frankfurt Beleza É um time muito abaixo Tecnicamente Não dá para a gente Comparar com o time Do Fernebas E na minha opinião Quem vence o confronto É o Fernebas Então melhor opção Vitória Do Fernebas Pagando ponto 50 Outra boa opção Partida acima De 2 gols e meio Pagando ali Nesse exato momento 1 ponto 57 E um possível placar exato 3x0 Para o Fernebas Beleza Para finalizar agora Lá na Copa Libertadores Semifinais Jogo de volta Confronto Entre Palmeiras Contra Boca Juniors Da Argentina O jogo rola Às 9h30 Da noite Neste confronto Galera eu vejo o Palmeiras Sendo o favorito Porque no jogo da ida O Boca Juniors Jogou lá na Boboneira Que é o seu estádio E o Palmeiras Conseguiu um grande resultado Fora de casa A partida acabou Empate em 0x0 Agora o Palmeiras Joga no Allianz Parque Vai ter o apoio total Da sua torcida E eu não vejo Galera o Palmeiras Perdendo a vaga Para o Boca Juniors De jeito nenhum Eu sei que muita gente Vai falar Ah mas o Palmeiras Tem dado uma grande queda De rendimento No seu futebol É verdade galera Não devemos fugir Da realidade O futebol do Palmeiras Caiu muito de rendimento Só que o Boca Juniors Também não tem jogado bem Está mal das pernas O Boca Juniors E eu vejo o Palmeiras E eu vejo o Palmeiras Muito melhor tecnicamente Pagando ali Pagando ali 2.20 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Para o Palmeiras Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Vamos agora com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei para vocês A primeira Lá pela Liga Europa Fase de grupos O time do Esparta Praga Da República Tcheca Para surpreender o Betis Da Espanha Pagando 4.20 Uma ótima zebra Galera Sabemos que O Esparta Praga É bem inferior Tecnicamente Em relação ao time do Betis Mas o time do Esparta Praga Está em uma sequência Muito boa Já vem o que? De 4 vitórias Em um empate E como ele vai ser a zebra Deste confronto Por que não O Esparta Praga Não conseguir surpreender fora Pagando 4.20 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra É o time do Lasquilins Da Áustria Para surpreender o Toulouse Da França Pagando 4.33 Beleza Uma boa zebra Já que as duas equipes Estão assolando bastante Como vocês podem Estar observando aí E por que não O time do Lasquilins Não conseguir surpreender fora Pagando 4.33 Beleza Próxima zebra Lá pela Liga da Conferência Europeia Fase de grupos O time do Maccabi Teo Arfive Do Israel Para surpreender o Guente Da Bélgica Pagando 4.50 O time do Maccabi Teo Arfive Galera Está em uma sequência Muito boa O time vem o que De 5 jogos Que não perde Com 4 vitórias E um empate E por que não O time do Maccabi Teo Arfive Não conseguir surpreender fora Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra É o time do HJK Da Finlândia Para surpreender o Aberdem Da Escócia Pagando 4.20 Uma boa zebra Já que o time do HJK Tem jogado bem Vocês podem ver Que de 5 jogos O time só perdeu Apenas um jogo E por que não O HJK Não conseguir surpreender fora Pagando 4.20 Beleza Beleza Última zebra É o time do Ludogorettis Da Bulgária Para surpreender o Nord-Israelande Da Dinamarca Pagando 4.50 Uma ótima zebra Já que o time do Ludogorettis Está em uma sequência Muito boa O time vem o que De 2 empates 3 vitórias Tem jogado bem E como ele vai ser a zebra Do confronto Tem tudo para surpreender fora Pagando bem Pagando 4.50 Beleza E uma vez muito importante Família Não vão investir Outro nessa zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa ótima dupla de gols Que tem aí no jogo Do Sporting Contra o Atalanta Partida de ambas marcas Pagando 0.59 E no jogo Do Olympique de Marseille Contra o Brighton Partida também De ambas marcas Pagando 0.44 Beleza Uma ótima dupla de gols Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi essa ótima quadra Com quatro times Que tem aí A Fiorentina Para vencer casa Pagando 0.47 O Bayer Leverkusen Para vencer fora Pagando 0.41 O Fernebassi Para vencer fora Pagando 0.52 E o Slavia Praga Para vencer casa Pagando 0.40 Beleza Uma ótima quadra Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E uma vez Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiante Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui